Obrigado Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito rapidamente queria colocar-lhe algumas questões relacionadas com as áreas de responsabilidade em relação ao Distrito de Évora. Começando pelas questões relacionadas com o IP2 e conclusão do IP2, particularmente no Conselho de Évora, está o processo interrompido, a interrupção da subconcessão conduziu à paragem do investimento, há ligações absolutamente essenciais para a mobilidade regional e interregional que é preciso assegurar, qual é a perspectiva relativamente a este investimento em relação ao IP2 e à sua conclusão no Distrito de Évora. Estrada Nacional 4, é preciso encontrar uma alternativa ao atravessamento de Montemoro Novo e também de vendas novas, ainda que em vendas novas a situação possa ser mais fácil, mas é preciso encontrar uma alternativa ao atravessamento destas duas cidades pela Nacional 4, considerando o transporte de mercadorias pesadas que é feito até por transporte internacional, transporte rodoviário internacional, que atravessa as duas cidades com riscos que naturalmente são muito evidentes. Há alternativas que devem ser consideradas, nomeadamente a possibilidade de utilização da autostrada A6 em relação a Montemoro, utilizando as duas saídas que existem, há alguma consideração feita pelo Governo nesse sentido ou vai haver? Ainda em Nacional 4, o problema da repavimentação absolutamente urgente no Conselho de Vendas Novas e também uma questão absolutamente essencial no Conselho de Arraiolos, que tem a ver com a ligação e o acesso a partir do centro de Arraiolos, particularmente relevante no acesso dos bombeiros quando precisam de sair emissões de proteção e socorro, que precisam de poder aceder àquela via nos dois sentidos e não apenas no sentido oeste, no sentido nascente poente. Em relação à parte e à sua aplicação à ligação ferroviária que é assegurada pela CPI nos movimentos pendulares de Évora para Lisboa e vice-versa, qual é a perspectiva de resolução deste problema, considerando que a ligação ferroviária assegurada pela CPI permite que várias centenas de pessoas possam deslocar diariamente de Évora para Lisboa, passando novamente por Vendas Novas e por Montemoro, nessas deslocações pendulares e é necessário que as medidas do Parto possam aplicar-se também nessas deslocações ferroviárias. Muito obrigado, Sr. Presidente.